Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao excelentíssimo senhor doutor Ivan da Costa Alemão Ferreira, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Eterno desembargador, que agora se auto-aposentou. Solicita o cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Gostaria de convidar também para compor a mesa de honra o doutor Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, desembargador do TRT1. Doutor Pedro Gomes de Oliveira, presidente da OAB de Niterói. Convidar o doutor Gustavo Sampaio Tedes Ferreira, professor de Direito Constitucional da UF. Obrigado. 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 Gostaria de convidar também doutor Eric José Guimarães de Andrade, meu chefe de gabinete. Obrigado. 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 Solicita a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. O Vino e Pirancas Marges Plácidas O povo herói do prato retubante E o sol da liberdade e raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem que o seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, o granatado é salvo e sol Brasil com sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pátria do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Música 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 Quero saudar a presença das seguintes pessoas Ana Marta Mandetta, esposa do homenageado Karina Mandetta, filha do homenageado Diogo Ferreira, filho do homenageado Diogo Ferreira, filho do homenageado Iuri Mandetta, neto do homenageado Marcela Rolfes, nora do homenageado Bianca Coelho Valério, sobrinha do homenageado Kátia da Costa Alemão Ferreira, irmã do homenageado Paula da Costa Alemão Ferreira, irmã do homenageado Kátia Triller, prima do homenageado Jorge Orlando Sereno Ramos, desembargador do TRT Maurício Paz Barreto Pizarro Drummond, juiz Doutora Tereza da Costa Prata, juíza Doutora Cristina Targino, presidente da AFAT RJ Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas Paulo Renato Fernandes da Silva, advogado Doutor Paulo Fernando, Paulo Renato Doutor Luiz Rodrigues Júnior, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da OAB Niterói Doutor Tertuliano Soares e Silva, professor e advogado Francisco Juan de Lima, amigo do homenageado Doutora Cláudia Márcia de Carvalho, presidente Representando, doutora Patrícia Medeiros, presidente da Associação de Juízes do Trabalho Bom, meu discurso A razão que nos reúne nesta noite pode ser esclarecida nos 20 anos de dedicação no cargo de juiz do trabalho, desempenhado durante os anos de 1993 a 2013 E a continuação por mais sete anos quando passou a ser desembargador por meio de promoção Tendo-se aposentado em dezembro de 2021 No tribunal foi eleito presidente da SEDIS Sessão especializada em dissídios individuais E eleito para o órgão especial Doutor Ivan Alemão é professor e magistrado aposentado Possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense em 1980 Graduação em Direito pela Universidade Federal Fluminense em 1987 Mestrado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense em 2001 E doutorado em Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2008 Foi investigador bolsista da Universidade de Lisboa entre os anos de 2007 e 2008 Atualmente é professor associado 3 da Universidade Federal Fluminense Onde leciona Direito do Trabalho Tendo ingressado por meio de concurso público Em décimo lugar em 1995 E professor da Escola de Magistratura do TRT1 Onde leciona Filosofia do Direito desde março de 2022 É professor do Programa de Pós-Graduação da Justiça Administrativa da UF Somos gratos por cada cidadão contemplado pela atividade de Vossa Excelência Por cada trabalhador que teve seus direitos garantidos em razão dessa atuação E por cada aluno, leitor e cada colega que tanto podem apresentar e desenvolver Por meio do privilégio de sua companhia Para não me estender, passo a palavra agora aos demais integrantes da mesa Eu quero antes de mais nada dizer Que esse currículo do nosso querido doutor Ivan É um currículo que precisa ser realmente enaltecido Num momento onde precisamos ter exemplos, bons exemplos, doutor Ivan O senhor é esse exemplo O exemplo que o país precisa O exemplo que o Estado do Rio de Janeiro precisa Nós, há pouco tempo, passamos por muitas turbulências políticas aqui no nosso Estado E nós precisamos resgatar a esperança da nossa população Precisamos resgatar e ir resgatando bons exemplos como o senhor Então, essa medalha Tiradentes Que é a medalha de maior honraria dessa casa A maior honraria do Estado do Rio de Janeiro Que nós iremos, daqui a pouco mais, após a fala de algumas pessoas aqui Iremos entregar ao senhor, é mais do que merecido Pela dedicação do senhor ao Poder Judiciário Pela dedicação do senhor ao ensino Que também é muito importante Para que possamos construir um grande Estado E também um grande país Nosso país é um país muito novo ainda 523 anos, com muitos acertos, muitos erros Mas temos que enaltecer pessoas como o senhor Com a medalha Tiradentes Então, eu vou passar a palavra agora Para que possamos dar continuidade A nossa sessão solene Ao doutor Eric José Guimarães de Andrade Com a palavra, doutor Eric Boa noite Excelentíssimo senhor deputado Chico Machado Por quem saúdo a todas as autoridades presentes Excelentíssimo senhor desembargador Ivan Alemão Homenageado por quem saúdo Excelentíssimo senhor presidente da LERJ Por quem saúdo todos os servidores presentes Este é um momento muito especial Homenagem ao excelentíssimo desembargador Ivan Alemão Cuja atuação ímpar na justiça do trabalho é inquestionável A mim coube a honra de falar nesta oportunidade Como chefe de gabinete do deputado Chico Machado O que na prática é uma incumbência fácil e ao mesmo tempo difícil Fácil porque o currículo do homenageado é rico, riquíssimo Sobre todos os aspectos Quando se trata de uma personalidade tão cheia de luz Como é o desembargador Ivan Alemão Difícil Por mais que se fale E eu me esforce Ao traçar o perfil Do homem público e cidadão exemplar Ainda será muito pouco Necessário de início Sinalizar A atuação de sua excelência Como professor, juiz E logo adiante desembargador do TRT Quando em todas as estações Soube dignificar o poder judiciário Não só se revelando Lídimo e honrado magistrado Mas acima de tudo Um homem Um ser humano dotado de muita luz O desembargador Ivan Alemão Foi sem dúvida um timoneiro confiável Sendo ainda Para os seus pares e advogados militantes Uma referência exemplar de bondade Sensatez e equilíbrio E um porto seguro Dotado das virtudes morais Prudência Justiça Fortaleza E temperança Em reconhecimento O seu inegável labor É homenageado nesta data Com a medalha Tiradentes Uma das maiores honrarias Concedidas no Estado do Rio de Janeiro Pela Assembleia Legislativa Parabéns a vossa excelência Homem de bem Parabéns extensivo aos familiares Parabéns ao deputado Chico Machado Que por mais uma vez Nos surpreende Com uma Com mais uma Homenagem inigualável Obrigado pela presença E atenção de todos Boa noite Passo a palavra agora Para o doutor Gustavo Sampaio Teles Ferreira Professor de Direito Constitucional Na UF Boa noite Boa noite a todas, boa noite a todos. Talvez pelo hábito incessante, e o doutor Pedro Gomes vai entender isso, dos 27 anos de militância na advocacia contenciosa, o advogado tem por hábito de se pôr de pé na tribuna e eu tomo a liberdade para vir à tribuna exatamente por essa razão. A razão afeta o meu ofício profissional. Inclito, deputado estadual Chico Machado, excelentíssimo desembargador Alexandre Teixeira Bastos Cunhas, excelentíssimo senhor doutor Pedro Gomes de Oliveira, presidente da Subsessão de Niterói, da Ordem dos Advogados do Brasil, dirijo-me especialmente ao agraciado, meu querido colega e amigo, doutor Ivan Alemão, e também ao doutor Eric José Guimarães de Andrade, chefe de gabinete do deputado estadual Chico Machado. Dirijo-me especialmente à família do agraciado, a todos os integrantes dessa família, e também às autoridades presentes, magistrados, parlamentares, professores, advogados e todos os demais amigos e colegas que se encontram nesta sala de sessões do pleno da Assembleia Legislativa do Estado. Em curtas palavras, senhor deputado, eu quero deixar minhas congratulações e meus votos de parabéns à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, especialmente à vossa excelência, pela feliz escolha de eleger o desembargador do trabalho, Ivan Alemão Ferreira, e também professor, para receber a mais alta comenda da Casa de Representação Popular do nosso Estado amado, o Estado do Rio de Janeiro, que é a Medalha Tiradentes. De fato, é preciso selecionar muito bem quem é agraciado com essa medalha. Trata-se de uma comenda que não se pode destinar se não a pessoas que tiveram a mais nobre e alta relevância de prestar serviços verdadeiramente nobres à sociedade fluminense. Eu, a partir de 2007, tive a honra de integrar os quadros docentes da Universidade Federal Fluminense, especialmente no seu Departamento de Direito Público, ladeando o doutor Ivan Alemão. E ali conheci uma pessoa de grande envergadura, eu diria político-social, porque a verdadeira envergadura política-social, ela perpassa a preocupação com os elementos centrais de nossa sociedade, com os problemas centrais da sociedade brasileira. E creio que o verdadeiro magistrado é aquele que se preocupa diuturnamente com a realidade dura de uma sociedade partida, desigual, de uma sociedade que traz consigo, ao longo dos séculos citados aqui pelo deputado Chico Machado, tantos problemas que só se acumulam e nos parecem que se agravam. O doutor Ivan sempre teve esse traço de sua personalidade, de seu comportamento público, a preocupação incessante em todos os níveis de sua atuação profissional com o problema da miséria social. E conseguiu, ao longo de sua exitosa carreira, reunir duas funções fundamentais. A função do magistrado, que na sua história de vida foi seguida ao exercício da advocacia, e a função do professor pesquisador. São duas funções que se retroalimentam. A vivência prática do direito, a vivência prática da militância profissional, seja na advocacia, seja na judicatura, vendo os problemas candentes da sociedade passarem por si. E também a investigação científica do problema social, que como disse, só se agrava no país. E nesses termos, essa retroalimentação foi exitosa. Levou o aprendizado da academia, o produto de seu esforço de pesquisa para dentro de suas decisões judiciais, tanto na maestratura de primeira instância que exerceu, antes em junta de conciliação e julgamento, um pouco mais tarde nas varas do trabalho, por 20 anos. E depois de 2013, nas decisões colegiadas, dos órgãos colegiais do nosso Egrégio Tribunal Regional do Trabalho e da primeira região. Não à toa primeira região. A região onde tudo começou a acontecer, onde o direito social brasileiro se criou, onde o governo Vargas e a Assembleia Nacional Constituinte de 1933 e 1934 lançou as primeiras luzes da Justiça do Trabalho. Onde tudo se erigiu em termos de maestratura trabalhista e não à toa nossa região, embora não mais seja sede da capital da República, é a primeira região. Nesse esteio da maestratura, levou para dentro da decisão judicial essa preocupação de um Estado social de direito. De um Estado social de direito que foi reiterado no texto originário da Constituição de 88 e que tanto foi dilacerado ao longo do tempo. De maneira que o produto do seu esforço científico de pesquisador e professor e a labuta na judicatura definem o resultado de uma trajetória fulgurante a serviço do direito. Professor Ivan Alemão, desembargador, ora aposentado, como disse, da Corte Regional do Trabalho da primeira região e professor do Departamento de Direito Público, por onde passou Geraldo Montedoni Bezerra de Menezes, um dos fundadores do direito do trabalho brasileiro, primeiro presidente do Tribunal Superior do Trabalho do Brasil, numa faculdade de direito que vejam não à toa o direito do trabalho que historicamente é um ramo relacionado ao direito privado dentro de nossa casa. A histórica Faculdade de Direito de Niterói foi agregada ao Departamento de Direito Público, o que reflete, em sede simbólica, a compreensão do direito do trabalho como um ramo interveniente do Estado social na equalização das relações sociais. Não à toa, eu, singelo professor de direito constitucional, me tornei colega no mesmo departamento do professor Ivan Alemão. Eu noto, para encerrar, que essa medalha Tiradentes é uma medalha merecida e que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro obrou com grande acerto. Parabéns ao deputado pela indicação feita, parabéns aos 70 deputados e deputadas desse corpo assemblear pela aprovação de outorga desta medalha nesta cerimônia. E assim, portanto, eu encerro minhas considerações, reiterando meus cumprimentos a todas as senhoras presentes, aos senhores presentes, colegas de Universidade Federal Fluminense, vejo aqui a doutora Helena Elias, meus colegas de escritório, doutor Luiz Antônio, doutor Ian, Pedro, ex-alunos da Faculdade de Direito da UF, minhas congratulações a todas e a todos. Boa noite. Convido para fazer uso da palavra o doutor Pedro Gomes de Oliveira, presidente da OAB de Niterói. Obrigado. Boa noite a todos os presentes. Com grande honra, eu aceitei o convite de ser orador da entrega da medalha Tiradente à doutor Ivan Alemão, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, uma grande admiração. Muito obrigado, doutor Ivan, obrigado de verdade. Quero saudar a mesa na pessoa do deputado Chico Machado. Quero cumprimentar o professor Gustavo Sampaio Teres, é sempre uma honra estar ao lado dele, e um desafio falar posterior a ele, não é? Bem difícil. Quero saudar o TRT, um, na pessoa do desembargador Alexandre Teixeira de Fritas Bastos. Quero saudar a advocacia fluminense na pessoa da presidente da Associação Fluminense de Advogados Trabalhistas, doutora Cristina Targino. Quero saudar todos os familiares do doutor Ivan, na pessoa do meu colega de sala de aula de centro educacional, o doutor Diogo. Muito obrigado. Tivemos bons momentos juntos na infância. E vou dar início ao meu discurso. Em uma trajetória marcada pela dedicação incansável à justiça do trabalho, o desembargador Ivan Alemão tornou-se não apenas um jurista exemplar, mas também uma figura inspiradora para todos as que eles que cruzaram o seu caminho. Sua jornada na advocacia, representando os sindicatos importantes, e sua atuação incisiva nas ações coletivas, demonstraram um comprometimento notável com a defesa do direito dos trabalhadores. Como juiz do trabalho, exerceu a função como integrante, desculpa, exerceu a função com integridade e sabedoria, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa. Além de suas conquistas no campo jurídico, o desembargador Ivan Alemão destacou-se como educador na Universidade Federal Fluminense, transmitindo seu conhecimento por 28 anos. Seu legado perdura não apenas nas salas de aula, mas também nas diversas palestras proferidas em instituições renomadas, inspirando futuras gerações de profissionais do direito. A honraria da medalha Tiradentes, concedida pela LERJ, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é um testemunho merecido do seu compromisso excepcional com a causa pública. Como orador da solenidade, como um dos oradores da solenidade, destaco não apenas a carreira jurídica brilhante, mas também a relação de amizade e admiração que nos une desde os meus primeiros passos na advocacia, como advogado e como estudante. É um elo significativo na minha história jurídica, ao relembrar momentos na residência do meu saudoso avô, ministro Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes, primeiro presidente do TST e primeiro corregedor, também do TST. O Ivan Alemão não apenas testemunhou a tradição jurídica que permeava o ambiente, mas também contribuiu com a construção de laços fundamentais na sua jornada profissional. Essa visita não apenas ressaltou a ligação profunda do desembargador com a magistratura e a advocacia em Niterói, mas também evidencia a transmissão de conhecimento e de valores que perduraram ao longo dos anos. Esse episódio tornou-se um elemento enriquecedor na homenagem, ressaltando a importância desses momentos para a formação de uma rede de profissionais comprometidos com a busca pela justiça e pelo aprimoramento do sistema jurídico. Assim, a residência do meu avô não foi apenas um cenário no passado, mas um ponto de partida para uma jornada que moldaria o desembargador Ivan como uma figura central na advocacia e na academia e na defesa dos direitos fundamentais do trabalhador. Que esse momento de reconhecimento não seja apenas um tributo ao passado, mas também um estímulo para que outros sigam os seus passos, ilustre desembargador Ivan, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Parabéns pela merecida honraria, que coroa uma vida de dedicação ao serviço público e à busca incessante pela justiça. Muito obrigado mais uma vez, doutor Ivan. Passa a palavra agora para o doutor desembargador do TRT1, Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha. Se Deus quiser, nosso futuro conselheiro do CNJ. Deus quiser. Bom, boa noite a todas e a todos. Excelentíssimo deputado Chico Machado, na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares, membros da mesa, autoridades e demais pessoas presentes a esta solenidade. Senhoras e senhores, boa noite. Desembargador Ivan da Costa Alemão Ferreira, é uma honra fazer um breve discurso de saudação nesta sessão solene de entrega da medalha de Tiradentes, aliás, justa e relevante homenagem à Vossa Excelência. Inicio a minha fala lembrando do advogado combativo que atuou em defesa da classe trabalhadora em vários sindicatos profissionais relevantes, como é o caso da categoria dos metalúrgicos do Rio de Janeiro e também dos metalúrgicos de Niterói, tendo Vossa Excelência coordenado o departamento jurídico do sindicato no Rio, no período compreendido entre 1987 e 1990. Também advogou para os não menos importantes sindicatos dos aeronautas de âmbito nacional de 1992 a 1993 e para os sindicatos empregados de edifícios de Niterói de 1990 a 1993. Essa advocacia de classe é bastante coerente com sua formação superior em história, levada a efeito no ano de 1980 e complementada pela segunda formação em direito no ano de 1987, ambas pela UF. Recordo da ocasião em que eu ainda era juiz substituto em Niterói, quando fiz audiências com Vossa Excelência, então um advogado firme na defesa dos seus clientes, porém uma pessoa que não abria a mão do estilo sereno e preciso nas suas intervenções. No trilhar de coerência com sua visão de mundo, a magistratura trabalhista apareceu quase que naturalmente em sua vida. Com efeito, o desembargador Ivan ingressou na carreira em abril de 1993, mediante concurso de provas de títulos, sendo rapidamente promovido a juiz titular em 1994 para a primeira vara de trabalho de São Gonçalo. Lembro de nos termos aproximado nesse período inicial da carreira, através da muito saudosa e querida amiga comum Maria Elizabeth Tude Junqueira Aires Abiza, uma juíza com J maiúsculo, que foi uma das precursoras da boa formação de magistrados no Rio de Janeiro. Em 2001, Vossa Excelência removeu-se para a 62ª vara de trabalho do Rio de Janeiro, que tinha sido por mim presidida até então, dando-me a honra da sucessão. No ano de 2003, transferiu-se novamente para Niterói, antes para a 4ª vara do trabalho e, posteriormente, para a 5ª vara, até ser convocado em 2010 para atuar no tribunal, para o qual foi definitivamente promovido em 2013. A serenidade no trabalho, aliada à descrição, notabilizada no temperamento de Ivan, não esconderam jamais sua busca inarredável pela tão difícil omissão de distribuir justiça, ou seja, de dar ao titular do direito aquilo que lhe cabe. Sua conhecida honestidade, associada à incansável perseguição do que é correto, fez com que o pleno do TRT da 1ª região o elegesse para exercer a presidência da CDI, como já foi dito anteriormente, no bienio de 2019 a 2021. Cumprida com maestria essa tarefa nada fácil, o tribunal, através da mesma composição plenária, houve por bem sufragá-lo para compor, a partir de 2021, o órgão especial, local onde são tomadas as decisões administrativas administrativas mais nevrálgicas daquela corte. O desembargador Ivan permaneceu naquele órgão fracionário que cumulou o trabalho desenvolvido na turma até a data da sua aposentadoria, 24 de dezembro de 2021. Até aqui já seria o bastante a minha fala, porém há muito mais. No âmbito acadêmico, Ivan também possui uma atividade intensa e de notória qualidade. Obteve o título de doutor em Ciências Humanas pelo FRJ, em 2008, tendo defendido tese intitulada como aspas, OAB e sindicatos, importância da filiação corporativa no mercado. De setembro de 2006 a agosto de 2007, cumpriu Bolsa Sanduíche CAPES na Universidade de Lisboa, onde foi recebido como investigador visitante. É mestre em Ciências Jurídicas e Sociais da Faculdade de Sociologia e de Direito da UF, defendendo dissertação em janeiro de 2020, sob o título Desemprego e Direito ao Trabalho. Exerceu o magistério como professor de Direito do Trabalho da UF, de 1995 a 2023, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, de 2008 a 2019, onde orientou diversos alunos no mestrado e no doutorado, participando também de várias bancas. Não fosse o suficiente, o professor Ivan também teve a generosidade de compartilhar seus conhecimentos na área da filosofia do direito, no ano de 2022, em plena pandemia da Covid-19, na Escola Judicial do TRT da Primeira Região. Isso não é pouco, desembargador Ivan, pois em meio ao absurdo de tantas vidas ceifadas, naquele momento, mais que nunca, era preciso pensar, filosofar, como forma de resistência. E o desembargador Ivan sabia disso. Publicou livros e artigos científicos, participou de palestras e congressos, contribuindo com suas reflexões e inquietações. Noutras vezes, e não foram poucas, estávamos juntos, esteve presente em eventos como simples congressista. Essa é a brevíssima descrição da brilhante trajetória do advogado, magistrado, professor Ivan da Costa Alemão Ferreira, que dá testemunho daquele que, desde sempre, vem combatendo o bom combate. Porém, como bom historiador, Ivan prefere reinventar a própria história. Para ele, a aposentadoria longe esteve e longe estará de ficar parado nos aposentos, entre aspas, como a literalidade do termo parece sugerir. Inatividade, nem pensar. Nosso homenageado é possuído por um espírito inquieto por natureza, ainda que seja uma inquietação aparentemente serena. Por trás da toga, da mesa do catedrático, sempre existiu o ser humano, Ivan. Uma pessoa que aprendeu a gostar do mato quando morou no Amapá, ainda menino, durante a década de 60, com os pais e as irmãs. A aventura de ter vivido um período da infância sem ter acesso à televisão trouxe, por outro lado, o prazer do contato com a natureza, que se mantém nas escapadas à casa na Serra de Lumiar, à beira de um rio que, tal como a vida, flui continuamente, permitindo o contato com algo que tanto nutre o seu interior. Aliás, Ivan gosta muito dessa combinação, aconchego e família. Com Ana Marta, Ivan vem dividindo o percurso dessa nada fácil arte de viver durante 27 anos. Ana tem sido sua inseparável companheira de boas aventuras. O filho Diogo, grande botafoguense, a neta Luísa e o casal de netos que lhe deu Ana Marta preenchem a fotografia do seu afeto familiar, que é completada por Faísca, o cão amigo que saiu da rua há 11 anos para entrar pela porta da casa e instalar-se no coração de Ivan. A invocação de Faísca, em sua mais pura viralatez, inspira a pensar no pedigree do tutor que traz as artes plásticas no DNA. Sua família tem muito talento artístico, e Ivan não descrepou. Quando adolescente, estudou no Instituto de Belas Artes do Parque Laje, produzindo obras muito interessantes, que ao menos para mim eram inéditas. Se bem que, melhor pensando, não tão inéditas assim. E vou me explicar. No título intitulado, no livro intitulado A Esquerda no Direito do Trabalho, o autógrafo do autor tem uma belíssima charge de Karl Marx, instalando os dedos e com uma de suas orelhas impactadas por certa vibração. Os dizeres com que fui brindado no autógrafo são os seguintes. É preciso escutar, não basta gritar. Caro amigo Alexandre, a luta, ao debate, abraços, 2 do 7 de 2019. Talvez essa visão do artista tenha permitido a Ivan ser notado pelos demais como alguém dotado de uma sabedoria de vida bastante singular, assim percebida, peraí, que eu me perdi agora um pouquinho, ah, e apreciada por aqueles que têm a possibilidade de privar um pouco mais de sua intimidade. Digo isso porque não é fácil penetrar em seu círculo íntimo. Talvez por essa conexão com a natureza que ensina a conhecer as armadilhas que a vida prepara sem nos darmos conta. Ivan não é uma pessoa dada a confiar facilmente. Eu poderia até arriscar dizer que ele é um pouco desconfiado. Mas quando se sente confortável, a boa prosa é garantida, seja quando teme a política sobre o qual gosta de falar e discute com muitos argumentos sobre a vida de um modo geral. Os que convivem com Ivan sabem o quanto aprecia almoçar com os amigos. A mesa alimenta-se da boa comida e também daquilo que o engrandece e nutre seu espírito, a troca de saberes. E nem precisa ser saber erudito, mas o saber da vida, daquilo que Roberto Carlos, com incrível precisão, singela e ao mesmo tempo sofisticadamente afirma, é preciso saber viver. Ivan sempre procurou saber. Se ele próprio reconhecia ter o pavio curto, ao mesmo tempo era reconhecido por sua capacidade de compreensão das aflições daquele que o cercam. Humano, como diria Nietzsche, demasiadamente humano, com a síntese desses polos opostos que habitam o interior de todos nós, sobressaindo o gesto solidário, a palavra amiga, o olhar de compreensão. Pois é, Ivan, a essa altura do trajeto, pode não fazer muito sentido a excursão a Caxias para comprar terno novo. Toda aquela dedicação ao trabalho incessante merece o olhar da simplicidade e da calma no construir uma nova etapa, que longe está da inatividade. Essa mesma etapa convida a tomar emprestado o título da canção de Getro Tu, a banda de rock'n'roll que muito aprecia. Too old to rock'n'roll, too young to die. Cujo refrão diz que, sim, eles são velhos demais para o rock'n'roll, porém, são ainda mais jovens para morrer. As ideias habitam os grandes espíritos que, como o seu, são imortais, delas brotando atos, obras, gestos inspiradores do bom viver. Renato Russo, ainda na década de 80, dizia que o mundo anda tão complicado. Isso não parece ter mudado nos dias atuais. E, a meu sentir, pelo contrário, dá a sensação de que complicou mais um pouquinho. Nesse contexto, o mundo precisa de grandes ideias como as suas. Então, é hora do artista retomar o pincel, de o filósofo dar ainda mais forma ao pensamento assimilado, do político firmar os passos no caminho trilhado. E também é hora de Ivan apenas seguir vivendo de forma simples, sem ser simplória, e justa, já que sempre se dedicou àquilo que é justo. Um ex-presidente do tribunal, numa carinhosa brincadeira, assinava-se em nossas listas sociais como Ivan, o brasileiro. Trata-se de Ivan Rodrigues Alves, que assim procedia para provocar, carinhosa e jocosamente, a manifestação do nosso homenageado, cujo sobrenome é alemão. A complexidade de mundo precisa como nós precisamos da coerência de vida de Ivan Alemão, que não obstante seu sobrenome é genuinamente brasileiro. Enfim, qualquer homenagem a você, Ivan, é nada mais, nada menos do que expressão do que é justo. Seja feliz, meu companheiro, e muito obrigado a todas e a todos. após belíssimas palavras de todos aqui, encerrando com essa belíssima declaração de amizade, de companheirismo do desembargador Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, o nosso homenageado, antes de passarmos ao grande momento da entrega da medalha Tiradentes, eu queria agradecer a minha querida amiga Bianca Valério, que me proporcionou essa noite de poder homenagear uma pessoa que, pelas palavras aqui, daqueles que convivem com ele, pela sua biografia, é uma pessoa, Bianca, que realmente merece entrar para o quadro daqueles que receberam essa medalha Tiradentes no nosso Estado, medalha que, muitas das vezes, ela precisa ter esse cuidado, e eu, aqui, tenho esse cuidado em dar essa medalha, porque é a segunda vez, doutor Evan, que eu concedo, proponho aqui nessa casa a medalha Tiradentes. e eu tenho certeza que o senhor, como a nossa primeira homenageada também, é uma pessoa que tem todos os pré-requisitos para recebê-lo. Não estou aqui fazendo julgamento de quem, no meu entender, não merecia ter, mas essa medalha realmente precisa ser cada vez mais apreciada com muito rigor, porque, quando eu vejo o currículo do senhor, quando eu vejo aqui as palavras daqueles que convivem com o senhor, e que conviveram com o juiz, com o professor, com o desembargador, eu tenho a certeza que temos que ter, realmente, cada vez mais cuidados em conceder essa medalha. Então, passamos para o momento solene da entrega da medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por essa casa legislativa, ao nosso agraciado, o excelentíssimo senhor doutor Ivan da Costa Alemão Ferreira, um reconhecimento do parlamento fluminense pelos relevantes serviços prestados no exercício da magistratura trabalhista, e a população do estado do Rio de Janeiro também. Vamos agora ao momento da entrega da medalha Tiradentes. do Rio de Janeiro Passo a palavra, com a palavra, o doutor, o nosso homenageado, o nosso desembargador, o doutor Ivan da Costa Alemão Ferreira, que pode fazer uso ou daqui ou da tribuna, se assim preferir. Aqui? Alô? Boa noite a todos. Sim? Está bom? Bem, chegou a minha vez de falar. Eu estou muito contente de estar aqui e gostaria de agradecer ao deputado Chico Machado por essa oportunidade, o Eric, daqui de todos os parlamentares e a Assembleia Legislativa, por ter me dado essa oportunidade, que é uma oportunidade ímpar, imagino, para qualquer pessoa. Agradecer aqui aos oradores, que quando convidei, logo de primeiro momento concordaram, o Pedro, que é aquele colega ali, me conhece de Niterói, o professor Gustavo, tivemos uma convivência junto na universidade, e o desembargador Alexandre, tivemos a vivência, a longa vivência, inclusive até, desembargador Alexandre, você não colocou? Eu fui seu aluno no TOGA, curso preparatório da magistratura, então participamos de várias oportunidades de palestra. E agradecer esse público maravilhoso, que temos aqui representantes de associação de advogados, a FAT pela Cristina, até eu estou vendo aqui também o Sindicato Desempregado de Edifício, com o doutor César Doria, que é advogado, a Jutra também, representado aqui, a Associação dos Juízes Trabalhistas, companheiros que participaram comigo desde lá, de São Gonçalo, o Fábio, Alexandre, enfim. E agradecer a minha família, na pessoa da minha esposa, Ana Marta Mandetta, que certamente arruma a minha gravata, e toda a minha família que está aqui. Eu vou aproveitar essa oportunidade para falar um pouco da minha trajetória intelectual, e que começou, como já foi dito aqui, lá na década de 70, no curso de História. Então, eu comecei a minha trajetória numa área bem diferente da área do direito. E ali eu desenvolvi uma tese, como bolsista do CNPq, eu fazia um estágio numa hemeroteca que tinha, estava sendo construído em Niterói, pela Prefeitura, até coordenado pela professora Ismênia Martins e Elina Peçanha, e que tinha muito acesso à documentação. E eu desenvolvi ali uma tese de que o Estado brasileiro, a partir de um determinado momento, passou a investir, a lucrar. É muito comum se referir à mudança do Estado mínimo para o Estado social, mas nós temos uma mudança muito grande, que foi o Estado quando passou a investir. E isso veio pelo campo da habitação. Nós tínhamos os antigos Institutos de Aposentadoria e Pensão, que recolhia uma quantidade imensa de capital, e aquilo era gasto com aposentadoria e pensão. E o viés que se consegue ali é no sentido de fazer as habitações, por meio dos institutos de aposentadoria e pensão. Isso foi aproveitado em 1966, no regime militar, pela construção do BNH. Esses institutos acabaram, foram unificados pelo INPS, atual INSS. E foi um grande boom de toda essa década, no sentido do Estado começar a investir também. Esse foi, vamos dizer assim, um primeiro momento de estudo. E foi, eu acho assim que foi um certo sucesso, mas a partir dali eu tive dificuldade de continuar nessa área. Tanto por recurso financeiro, quando eu me formei em História, meu filho nasceu, aqui em 1980, e eu tive que me decidir do que fazer da vida. E quando eu fiz esse estudo, eu li muito direito. Embora eu tivesse aquele preconceito inicial com advogado e toda uma trajetória do direito, eu passei a gostar e fiz de outro vestibular, um segundo vestibular, para a UF também. E adorei, adorei estudar direito. Foi uma coisa assim, apaixonante. E numa época muito boa, boa de momento político, que foi a década de 80, em que no campo jurídico tivemos a Constituição de 88, tivemos a lei de ação civil pública, depois já no início da década de 90, Código de Defesa do Consumidor. E quem vivenciou essa época vai lembrar que foi uma época muito rica. E eu então, com aquele espírito, fazendo a faculdade, de ingressar na advocacia sindical. E eu entrei com bastante gás na advocacia sindical. E logo comecei também a ver os problemas da Justiça do Trabalho. Por que aquela quantidade imensa de processos da Justiça do Trabalho? E eu comecei a questionar aquilo no sentido de que... Por quê? E cheguei à fórmula do primeiro trabalho, trabalho para depois salário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o empregador é sempre um devedor, embora forte, mas um devedor, e o trabalhador um credor fraco. Enquanto o empregador tem a capacidade de autotutela, se o empregado não agir direito, ele é descontado, ele não é pago, porque ele paga no final do trabalho, primeiro trabalho. E isso então torna... O empregador não precisa da Justiça do Trabalho, porque ele pratica autotutela, e todos os problemas são levados para a Justiça do Trabalho. E a ideia então seria de criar um modelo em que se pudesse pagar adiantado, ainda que parcial, lógico que não entregando o dinheiro na mão do trabalhador, mas depositando um sistema num sistema parecido com um fundo de garantia. Então você teria uma forma de... de dar segurança. Isso evitaria a quantidade até de ações na Justiça do Trabalho. Então, esse estudo eu me dediquei nesse período. E depois, num segundo passo, eu comecei até a ver a limitação do próprio direito do trabalho, no sentido de que o chamado direitos sociais para muitos sociólogos vem do direito do trabalho, mas aquele direito do trabalho só para quem está empregado. quem não está empregado está fora do direito social. E a importância, então, para mim, é não só se questionar aquele que está empregado, mas aquele que também não está empregado. E daí vem o direito ao trabalho. O direito ao trabalho, ele praticamente não é estudado. Ele, se vocês procurarem assunto direito ao trabalho, vão ver a dificuldade. Eu tentei abordar, estudando as diversas formas de criação de emprego, as dificuldades e até a possibilidade, talvez futura, de se ter que criar trabalho sem exatamente ter o objetivo de lucro. Então, essa foi uma outra preocupação minha de pesquisa. em um outro momento, eu passei a estudar, também, não tanto o direito ao trabalho, embora eu sempre estivesse vinculado ao direito ao trabalho, escrevi um livro sobre curso de direito ao trabalho e tudo, procurei abordar um outro tema que passa ao lado do direito ao trabalho, que é o profissionalismo. É outro tema, também, muito pouco abordado. O profissionalismo, inclusive, quando eu fiz o doutorado na UFRJ, foi muito influenciado pela sociologia das profissões, que é um ramo científico que estuda as profissões. E essa necessidade de estudar as profissões é muito importante, porque o direito ao trabalho, ele é visto simplesmente como uma forma de dar trabalho e receber o pagamento, e sem a preocupação do profissionalismo. E isso, obviamente, envolve as corporações. Então, eu faço a comparação, eu fiz esse estudo, comparando os conselhos profissionais, principalmente a OAB, que é a mais importante, com os sindicatos. E comparando, por exemplo, enquanto para um conselho profissional só se exerce a profissão se tiver a carteira, no campo do sindicato não há essa exigência profissional. Então, a necessidade de um estudo do profissionalismo, ele é muito importante, muito importante, e também muito pouco estudado. Posterior a esse estudo, eu passei a... eu voltei ao tema justiça do trabalho, e até de uma forma mais crítica, no sentido de que a justiça do trabalho, ela foi se modificando. E os processos da justiça do trabalho foram sendo feitos de uma forma um pouco longe longe daquele trabalhador de mão calejada que ia na justiça do trabalho, e que a justiça do trabalho fazia, então, aquela justiça com aquele trabalhador pobre. Como bem aqui falou o Pedro, na época que eu lembro, eu conversava com o Geraldo, Bezerra de Menezes, que era uma pessoa... foi uma pessoa extremamente carismática, e você conversando com ele, você parecia que ia sair dali e ia fazer alguma coisa. quase que religiosa, não é? Realmente, o Geraldo, ele foi uma figura muito importante, principalmente ali na nossa região. Então, o que foi acontecendo com a justiça do trabalho? Foi tendo uma série de ações feito ondas, muitos em função de jurisprudência, súmulas, e que, basicamente, para ganhar uma indenização, um caráter indenizatório, muitas vezes pegando de surpresa até o empregador, como, por exemplo, questões que nunca se imaginaria que seria obrigado o empregador a pagar, como, por exemplo, 15 minutos de intervalo para a mulher, algo que desencavaram da CLT e parecia já ter acabado desde a Constituição de 1988. aquilo ali foi uma febre, como, por exemplo, a anotação de cartão, não poder ter... não ser britânico. Quem que ia pensar nisso? De repente, vem uma jurisprudência e aí vem aquela onda de ações, depois de um tempo some e aparece outra onda de ações. E esse tipo de atividade dentro da justiça do trabalho é concomitante com o afastamento dos sindicatos do Poder Judiciário, porque esse tipo de ação indenizatória é típica de ações individuais. Então, o sujeito saiu, geralmente desempregado, já demitido, não necessariamente desempregado, mas já saiu da empresa que vai acionar, porque só acionam aqueles que são empregados de empresas estatais, porque no setor privado praticamente ninguém ajuiza uma ação estando trabalhando. Então, ele sai dali e aciona uma ação visando uma determinada indenização, muitas vezes baseada nesta jurisprudência. Enquanto que, para os sindicatos, os sindicatos estão muito mais preocupados com quem está trabalhando. E a perspectiva é diferente. A perspectiva é diferente. E o processo que ocorreu foi um afastamento, um distanciamento dos sindicatos em relação ao Judiciário. Em parte, podemos citar o fim do juiz classista, que eu até apoiei, porque aquilo foi virando algo totalmente distorcido. Praticamente, o fim do dissídio coletivo, com a Emenda 45, de 2004, e a própria tendência do Judiciário em anular cláusulas negociadas. Então, esse afastamento dos sindicatos, da Justiça do Trabalho, eu acho que é um tema também muito importante, porque a Justiça do Trabalho surge muito voltada, aliás, até aquelas primeiras juntas de conciliação eram até para sindicalizados, aquela primeira lei de 1932 e tal, era para aqueles que eram sindicalizados. E essa, então, foi uma outra questão que eu levantei em termos de pesquisa. E, por fim, a minha crítica também à esquerda no direito do trabalho, que é até o livro que o desembargador Alexandre citou ali, em que eu faço uma crítica a todo um processo da esquerda na Justiça do Trabalho, e não só na Justiça do Trabalho, o distanciamento do discurso para a prática. Então, enquanto tem um discurso radical, intransigente, a prática não demonstra isso. Enfim, é uma discussão aí que eu sei que muitos colegas aí não vão concordar, mas eu gosto de provocar também a discussão. E agora, o meu projeto atual é aposentar. Eu estou aposentado 100%, desempregado, digamos assim, não tenho nenhum emprego, estou descansando um pouco, porque, realmente, a idade vai chegando também, e muito trabalho, e a gente tem também que começar a reduzir um pouco a atividade. Estou muito feliz, contente com tudo que eu fiz. Eu acho que aqui, esse momento é um momento realmente que me deixa muito feliz de ter várias colegas aqui, por motivos bem diferentes um do outro, mas presentes aqui. Então, eu peço aqui, mais uma vez, agradeço aqui, mais uma vez, a presença de todos, a presença da LERJ, dos oradores, concluindo aqui a minha intervenção, breve intervenção. Obrigado. Agora, eu vou para a minha saudação final. Eu quero agradecer a Deus por essa noite, agradecer a presença aqui de todos que fizeram parte da mesa, dos familiares, dos amigos. Agradecer o cerimonial, que sempre está, sempre... Aqui o cerimonial da LERJ é elogiado da direita à esquerda, da esquerda à esquerda à direita. E do centro. E do centro também, aqui também tem um centrão. Então, eu queria agradecer, dizer, doutor Ivan, que, volto a dizer, agradecer a Bianca por essa oportunidade de estar homenageando uma pessoa do que late do senhor, do brasileiro que o senhor é, e dizer que precisamos de mais exemplos como o senhor. Eu tenho certeza, tenho fé em Deus, que nossa nação teremos dias melhores. A gente hoje estava conversando sobre isso aqui. Eu faço parte da base do governo, sou aliado do governador Cláudio Castro, que, mas nós temos aqui um representante da oposição, que é o doutor Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é um deputado combativo, crítico, mas também aquilo que a gente sempre prega em momentos de dificuldade, como nós temos aí no nosso estado, na questão da segurança pública, em tantas questões. A gente tem feito aqui, na verdade, uma grande união, uma discussão muito séria a favor do nosso povo. E, tendo exemplos como o senhor, nós temos a certeza que vai ter sempre uma luz no final do túnel. Essa luz no final do túnel, que eu escuto desde criança, mas que eu tenho certeza que ela existe, porque o bem nunca vai vencer, o mal nunca vai vencer o bem. O mal pode ficar um tempo, mas não fica o tempo todo. Então, eu quero agradecer, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar homenageando um brasileiro que tem no sobrenome alemão, mas que é um brasileiro que nos honra muito, que é o doutor Ivan. Muito obrigado a todos e convidar a todos também que nós teremos um coquetel aqui, oferecido ao senhor e aos nossos convidados para que possamos confraternizar esse momento tão importante em nossas vidas. Muito obrigado e, em nome de Deus, está encerrada a sessão solene da noite de hoje. Aplausos. 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 Sessão solenei. Aplausos. 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 Aplausos.